Eu não bagunço lá não, tô tranquilão. Mas tá bom, melhor o som do que a Porsche, tá? Não, você é louco, meu ver, porque o som ainda lá dá, você só escutou lá atrás, né? O bate do... Só o... Só o pan, pan. Não, 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 a Porsche vai querer acordar no geral mesmo. Mas você tem três músicas de moto, você não pilota a moto? Bicho que nem uma moto. A moto é pilota, a moto é nunca tive, mano. Mas não tem? Não tem, nunca tive, mano. Pra você ver, eu comprei. Nem quer, nem quer. Não, nem quer, não é que eu não quero, né? Tem medo, tem medo de cair. Não, minha mãe, minha mãe não deixa. Só não deixa, é foda. Minha mãe não deixa. Então tá certo, deixa a mãe. Ela não deixa nem entrar na porta, não na garagem, cara, não deixa. Se entrar, esse cara... Meu pai tem um elétrico... É que você é mais seguro, né, mano? Meu pai tem um elétrico, meu pai tem um elétrico, meu pai passa de 40, mano. Ela já abri. Ela fica brava, já. Bora ver você, sua mãe, seu pai? É, e meus dois irmãos gêmeos. Você tem irmãos gêmeos, pô? Tenho. Na hora, quantos anos? Treze eles. Treze. Gêmeos não tem de nada, né? Que nasceu um preto e um galego. É mesmo? É mesmo assim, mano. É, eles foram de placenta diferente, tá ligado? Fui na mesma. Aí é mais da hora ainda, mano. Nasceu um moreninho e um galeguinho. Caralho, que da hora, hein, mano? Aí, ó, pra você ver, eu comprei uma, só que não foi na pandemia pra fazer sorteio. Comprei uma meia meia, né? Mas também não nem ligava. A chave tava com ela, tá ligado? Mas também não é da hora, cavalona. É, nem saía de jeito nenhum. Falei, mano, deixa eu ligar as vezes aqui, porque, né, até saiu sorteio lá que dá merda, né? Eu pegava, ia dar uma volta assim, mas também ela já tava lá na frente, esperando já. Tá, rodou? Dá aqui agora, guardava. Minha mãe não deixa de ter moto. Mano, tô geral, acho que tem moto, mano. Nossa, não tem que ir, mano. Mas não tem como, mano. Como é que você vai achar que o Henrique Ferraz não tinha uma moto? Ele comprou, mano. A moto do Henrique Ferraz comprou uma moto pra pegar várias delas. Como? Nossa, deve ser. É, já fala tudo a música. É, R, R, B, M, lá deve ser alguma coisa louca, amigo. Todo mundo pensa. Eu pensava, pelo menos. Eu também achei que ele tinha uma motona. E que leva no grau até umas horas, é isso que eu penso. Falando, moleque raspa a 1.200. Não, mano, nunca tive, mano. E pensar também não tem, né, mano? Porque, tipo assim, mano, eu já sou apaixonado na velocidade, mano. Nossa, eu gosto demais, mano. Nossa. Pra mim nunca, tipo, se eu tá no 300, eu falo, mano, eu consigo tá no 350, tá ligado? Então, tipo, se eu tenho uma moto, eu vou querer comprar uma moto do caralho. Foda, né, mano? Moto caiu, você já sabe, né? Isso é perigoso. Isso não vai sair mesmo, não. Então, e eu consigo pensar ainda, mano. Eu sou muito suave, tá ligado? E eu consigo pensar ainda, mas tem vezes que o bagulho é foda. Mas você pega as caras pra dar uma volta? Não, tipo, às vezes eu tô na quebrada lá, tipo, o Life Highs meu lá na favela lá. E eu, tipo, eu fico dando uma roletada. Mas, tipo, só pra passar o tesão mesmo. Não, mas já era, depois já dei as coisas nem de cinco minutos. Chegar em casa, sua mãe já vai brilhar por isso, né? Já vai falar, você tá pegando bota? É, tá pegando bota? É, você vai cair, aí você vai ver. Não, é foda. E seu pai, tranquilo? Não, meu pai não, tranquilo. Mano, meu pai é aquele cara que uma hora que você fala, cara, meu, seu pai tá aí. Nossa, tranquilo, então, hein? É tranquilo, hein? Quando ele toma um, já era, aí você vai ver. Apaga. Aí você vai morrer de dar risada com ele, filho. Aí ele fica engraçado. Na verdade, mano, meu pai e minha mãe é fodazinho. Quando eu solto nos stories lá, a galera fala, mano, eu não te sigo nem por você, mas é mais pro seu pai e sua mãe. Você filma ele direto? Você filma ele direto? É, cara, isso é louco. Minha mãe, tipo, meu pai, a galera curte muito minha mãe, né, mano? Minha mãe é muito engraçada, mano.